Ela gosta do xia com a pegada diferente Eu duvido que eu não entro ouvido Com certeza entro na mente Então vem pra cá, nega, duvido Primeiramente, boa noite Aí Aí, 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 aí Passei pra segunda falta Esse é o house, se liga, parceiro Que eu chego chegando no debate Bagulho é doido, deixa eu te falar Menor, então calma que eu vou improvisar Sabe por quê? Não me leve a mal Essa é a cal Mais alto que nota de 3 real Bagulho é diferente, esse é o clima Presta atenção, parceiro Que eu chego chegando aqui na rima É 3 real, menor, até meu freguês E você é mais falso do que o seu português Que o bagulho é doido Eu tô te matando Pra estarem mais bolado com o moleque mais insano Você tá na segunda fase Mas não passa do segundo round Com o chacal e o bagulho é sua E a mão não precisa ler por um provisório Se liga, nega, que você passa a mal Bagulho é doido, se liga, percebeu Se liga que não tem túnel Você é MC ou você prevê o futuro Bagulho é diferente, é uma da clima Na moral, menor, eu venho aumentando a alta em cima Sabe? Aqui não proceder Não prevê o futuro, mas seu destino vai perder É que o bagulho é doido, então é eterno perdedor Aí mesmo você sabe que tu é caído E o bagulho é muito doido Não sou jariz pra metralha, menor É a primeira vez que a gente batalha Sabe por quê? Você se fudeu É a primeira vez Eu não sou freguês, mas só que hoje você perdeu Aí menor, é a primeira vez É a primeira vez E tu sempre vai ser freguês É que o bagulho é doido Você me entende Perde hoje Na próxima batalha perde novamente E o bagulho é muito doido E eu não deixo pra depois Chacal Fazer cartão network Bagulho é diferente E eu vou te gastar Você ainda é recém-nascido Vem pra cá, vou te explicar Aí, ó É sem caô Tô vendo, mas você sabe que o cristal é bom E revigorou Eu esqueci o seu ataque na proposta É que seu ataque nem você Os dois são uma bosta Falou de bagulho é doido É mentirão da falha É mais doido que tu te botou nome na batalha Porque menor, você sabe que tu tá fugido Nessa batalha você corre perigo O bagulho é muito doido Eu não tô em vão Aí Esqueceu o anão O bagulho é diferente É mal do clima Menor, mostra conteúdo, porra Mostra as suas rimas Aí, ó Aí menor, eu só fui estaleiro Eu acho que a Rapunzel pegou e cortou o cabelo E o bagulho é doido Eu tô te matando Eu não fui estaleiro por impulsado Se liga, menor, que eu tô rindo O bagulho é doido, menor Eu vou desenvolvendo O teu cabelo tá todo disfarçado Cadê o disfarce que eu não tô vendo O bagulho é diferente e eu vou te gastar Tá ligado que o Cebu Cebano é só pra empaísar O bagulho é muito doido E você toma de papo Tira ele do meio, mano A batalha é eu e tu Se fuder falar Então toma na lá, Natália Mas o Cebu Cebano se liga Você não é que distraga Aí menor, vou falar pra tu Te ir do meio Quer dizer que tá no meio do teu cu É que o bagulho é doido E eu vou te matar É o sacau mesmo Quanto pra terrorizar Aí, na moral, menor Pederastia Na moral, menor Você vem com papo de ousadia Sabe por que? Eu te faço avisar o bagulho Tipo, eu não vou, menor Porque eu não quero tirar da profissão Aí, menor Aí Vou explicar como é você No R.A.B. Não sabe, não sabe Vai ter que aprender Porque tem orelha de cu E a cabeça de E.T. Na moral, esse é o início Sacau Sua rima é previsível Sabe por que, menor? É outro nível, menor Na moral, papo reto Pra mim, você não é nada incrível Primeira baltada da segunda fase Eu quero saber o seguinte Barulho para quem gostou mais Da rima do MC Chateau Barulho para quem gostou mais Da rima do freestyle do MC Scott MC Scott MC Chateau Boa Boa